Aquilo que nós temos que reconhecer, e a sua pergunta é muito interessante, esse propósito, é que aquilo que nós vamos chamar de interior, são coisas muito diversas. Nós temos, não temos, aliás, essa é uma das riquezas do nosso país, é a grande diversidade de paisagem, recursos, etc. E não podemos ter receitas iguais para todos os territórios. E, portanto, se podemos apoiar dinâmicas locais de crescimento em zonas como o Sul do Distrito de Viseu, a Cova da Beira, o Val do Douro, para territórios menos estruturados, com menos diversidade de bases grátis, nós temos que apoiar mesmo a valorização dos recursos endócricos. Há territórios muito complexos. O Pinhal Interior, a Zona do Douro Internacional, precisamente essa zona da margem esquerda do Gladiano, ou das proximidades do Gladiano, em que é preciso fazer um esforço grande de estruturação. Aí tem que ser políticas territorializadas, é nisso que estamos a trabalhar.